E aí morena, começa a votaria Tá cheia de fogo, a princesa da favela Gosta com pancada e soco na costela Viaja no malvado, bem trajado da favela Pega o tudo e quadro Minha jota tá cheia de fogo, meu corpo virou incêndio Vem apagar esse fogo, taca a piroca lá dentro Minha jota tá cheia de fogo, tá cheia de fogo O fogo vai aumentando, travando com a picadeira Sinto no talento, tento danço no talento Sinto no talento, tento danço no talento Sinto no talento, travando, travando, travando com a picadeira Game over Sonho no beat para o mundo Tá cheia de fogo, a princesa da favela Gosta com pancada e soco na costela Viaja no malvado, bem trajado da favela Pego tudo e quadro Minha jota tá cheia de fogo, meu corpo virou incêndio Vem apagar esse fogo, taca a piroca lá dentro Minha jota tá cheia de fogo, tá cheia de fogo Minha jota tá cheia de fogo, tá cheia de fogo O fogo vai aumentando, travando com a picadeira O fogo vai aumentando, travando com a picadeira Sinto no talento, tanto não sou no talento Tava, travando, travando, travando com a picadeira Sinto no talento, tanto não sou no talento Tava, travando, travando, travando com a picadeira Tava, travando, travando, travando com a picadeira Sonho no beat para o mundo Tchau, tchau.